olá meus amores tudo bem com vocês? no vídeo de hoje eu gravei um pouco de faixinha pra vocês não sei se vocês vão gostar mas eu gravei, então vamos lá não sei se vocês vão gostar 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 agora eu vou passar um pano na casa agora eu vou passar um pano na casa e vou mostrar pra vocês um pouco aí depois eu vou mostrar o resultado olha aí gente o resultado da faxina ficou assim arrumei ali a parte da estande de televisão vou mostrar tudo, mas está tudo arrumadinho aqui o quarto está tudo ok o quarto está limpinho o banheiro foi a minha mãe que lavou bem limpinho, brilhou assim tudo ok eu tinha lavado um pouquinho e depois eu lavei aqui e lavou mais ou menos ficou tudo nos conforme, ok também e agora essa parte foi eu que arrumei arrumei mais ou menos só falta arrumar ali em cima mas está tudo ok também a geladeira eu limpei mais ou menos muita falta dentro, mas eu não vou lavar hoje não só sábado lavei as as minhas xícaras as quatro, cinco aliás agora eu vou mostrar pra vocês aqui aqui também está tudo ok a minha mãe lavou o meu tanquinho eu lavei o meu fogão também lavadinho bonitinho as panelas do almoço aqui que eu não almocei ainda eu não almocei ainda com vocês como eu falei tudo nos conforme tudo limpinho a minha mãe que lavou agora a parte daqui a parte daqui foi a minha mãe também que lavou lavou a área aqui, aqui é o meu cachorro, o tufão sai, tá vendo? lavou tudo tudo, tudo, a minha mãe que lavou tudo lavado, tá vendo? filmação pra vocês, ó lavado, bem lavado que vocês tenham gostado do vídeo de hoje da minha faxina a minha mãe que me ajudou e se você é novo por aqui seja bem-vindo já deixe seu like bastante like pra poder youtube me ajudar a fabricar, tá bom? e deixa seu like pra quem pra quem não se inscreveu no meu canal se inscreve, deixa seu like e o vídeo de hoje foi isso o resultado que vocês vão ver agora beijo até o próximo vídeo tchau